Música Porque a estética abrange vários campos que dá para trabalhar e ela é um curso que hoje em dia todo mundo gosta, que todo mundo quer fazer todo mundo quer se cuidar O diferencial é que não só tem aulas teóricas, mas sim práticas a gente põe bastante a mão na massa, a gente trabalha mesmo tem um estágio dentro da faculdade que a gente aprende a tratar do cliente as professoras ali em cima ajudando, é muito gostoso A Unitala é a melhor do Vale do Paraíba, tanto em infraestrutura quanto nos professores, em tudo